E a nossa série está de volta! Gente, que sucesso que foi o primeiro tema que eu falei sobre a utilização correta dos talheres e hoje eu vou falar sobre a utilização correta das taças porque foi uma das sugestões que vocês mais me pediram na semana. Durante essa semana inteira que passou, eu recebi muitas mensagens, muitos temas bacanas e eu vou fazer uma escolha bem bacana para trazer aqui para vocês, para explicar. É um bate-papo bem gostoso. Antes de começar o nosso vídeo, eu vim aqui agradecer. Eu gostaria de agradecer a todos que compartilharam, que me mandaram mensagens, directs. Ai, foi muito gostoso, mas não imaginava esse feedback tão positivo, um carinho tão grande de vocês e eu fico muito feliz porque isso mostra o interesse da gente querer sempre ser uma pessoa melhor, conhecimento, boas maneiras, porque como eu falei no vídeo anterior, gente, isso, etiqueta, não tem nada a ver com classe social. A gente tem sempre que pensar em respeito, educação, gentileza. Isso independe de qualquer classe social. Eu recebi vários depoimentos aqui comentando sobre exatamente o que eu falei no vídeo. Sobre isso, que muita gente com muito dinheiro e pouca educação, pouco respeito, que a gente vive numa fase, graças a Deus. Eu falo que essa pandemia veio para nos mostrar muita coisa e uma delas é um olhar para dentro, um olhar para a família, para rever os valores. Então, eu espero ajudar um pouco aqui com o meu conteúdo para vocês. Conhecimento nunca é demais, ainda mais esse tipo de conhecimento, que é boas maneiras, educação, respeito. E seja, gente, adulto, criança, na empresa, isso a gente leva para a vida, tá bom? Então, vamos começar, que eu já estou ansiosa aqui para mostrar para vocês, falar um pouquinho sobre as taças. E eu gostaria também de falar aqui que existem vários tipos de taças, além dessas tradicionais, que eu vou falar para vocês, tá? Até coloquei aqui outro tipo. Mas eu vou falar para vocês segundo o protocolo de etiqueta, tá bom? Pode assim, eu não estudo vinho, né? Não sou enóloga, não sou sommelier. Então, eu sei que, já me antecipo aqui, determinadas taças de vinhos, elas existem para determinados vinhos, tá? Então, isso eu não vou me aprofundar porque eu não tenho esse conhecimento. Mas eu vou fazer um convite para uma pessoa muito especial que entende de vinho e a gente vai vir aqui e vai gravar para vocês um vídeo só sobre taças para vinhos, tá bom? Então, vamos começar. Eu vou começar falando dessas taças, tá? Porque é um jogo que a maioria das pessoas tem. É aquele jogo que a gente ganha quando a gente casa. Sabe aquele jogo completo? Que ele tem, olha, são cinco taças. Essas são as mais tradicionais. Essa aqui, vou começar a falar dessa, que eu amo de paixão. Um champanhe, um espumante. Acho que vocês conseguem ver, né? Ela chama taça modelo Flute. Ela tem o formato de uma flauta. Antigamente, quem tem mais idade aí, uma idade mais madura aqui, me seguindo, deve lembrar do que eu vou falar. As taças para o champanhe, eles eram com a boca um pouco mais larga. Hoje é até vintage, né? Hoje é até bacana a gente deixar no bar como decorado. Ela era uma boca bem mais larga, baixinha, né? E aí, por conta de estudos, coisa e tal, chegaram a esse formato. Por quê? Porque tanto o espumante, o champanhe, né? Para permanecer por mais tempo as bolhas, esse formato aqui, ele é mais adequado. Porque quando a gente coloca, por exemplo, numa boca mais larga, as borbulhas, elas saem mais rapidamente. Então, aqui, dessa forma, elas se preservam por mais tempo. Então, quando você for servir o espumante ou o champanhe, ele deve ser bem gelado. Uma dica que eu vou dar, ele tem que estar bem gelado e coloque devagar, porque ele faz muita espuma. Então, incline um pouquinho a taça e vá colocando com a garrafa delicadamente. Você não precisa encher até a boca. Nenhuma bebida deve encher até a boca do copo, tá? Você pode colocar um tanto assim. E por que pequena, estreita, além das bolhas, né? Permanecerem mais. Porque como é uma bebida gelada, a gente tem que tomar ela bem geladinha. Então, de pouquinho em pouquinho, você se serve e tá sempre bem gelado. Vamos falar dessas taças aqui. Vocês conseguem perceber que a diferença entre elas é mínima, né? Essa aqui. Então, vamos lá. Quando você coloca uma do lado da outra, a maior, sempre, a maior é pra água. A do meio é pra vinho tinto. E a menor é pra vinho branco. Agora, eu vou explicar pra você por que essas diferenças. A água é pelo motivo óbvio. Devemos sempre tomar mais água do que qualquer outra bebida. Teoricamente. Então, sempre quando tiver uma taça assim, né? Posta na mesa, a maior, ela sempre vai estar... Depois eu faço um outro vídeo ensinando a localização, né? Onde a gente deve colocar a mesa. A maior taça é sempre para água, tá? Essa segunda, taça de vinho tinto. Ela é um pouco maior da de vinho branco. Por quê? Porque a gente tem que servir numa temperatura adequada. Não muito gelada, mas também não temperatura ambiente. O correto. Daí vai de gosto de cada um, tá? Então, você também coloca ela com um pouquinho maior, né? É um pouquinho maior por conta disso. Não precisa estar sempre gelado. E você também deve colocar um pouco. Sempre metade. Até um pouco menos. Agora a gente vai falar da taça de vinho branco. A taça de vinho branco, ela é um pouco menor. Vocês percebem a diferença? Ela é só um pouco menor que a de vinho branco. De vinho tinto, perdão. Por quê? Porque você deve servir o vinho branco sempre muito gelado. Assim como o espumante e o champanhe. Então, são duas bebidas que devem ser servidas bem geladas. Então, quanto menos quantidade, né? Ele vai preservar ainda mais a temperatura. Então, serve sempre aos poucos, né? Essa aqui ela não vai subir. Vinho branco não sobe, porque a espuma não tem as borbulhas, né? Não tem gás. Então, você serve sempre, no máximo, até a metade da taça. Então, mantém sempre geladinho, tá? Essa taça, que é bem pitiquinha, né? Aqui no Brasil, a gente não tem muito o costume de utilizar essa taça. Essa taça é para licor. E ela jamais vai à mesa. Jamais você deve colocar, deixar ela posta na mesa. Então, quando a gente vê, né? A mesa está posta. Geralmente, com essas, né? Com as taças, essa é a única que não deve ir à mesa. Deixar ela posta na mesa. Por quê? Porque a licor não se toma à mesa. O licor é sempre depois do jantar, né? Tem muita gente que toma antes também. Isso é de gosto. Mas, se daqui, essa tacinha, você toma licor pós-refeição, depois um café e depois um licor. Geralmente, o que a gente faz? A gente faz a nossa refeição à mesa, depois na sala de jantar, numa copa e depois vai para um outro ambiente para tomar o café ou para tomar o licor. Então, é interessante você deixar numa bandeja, né? Deixa as tacinhas de licor na bandeja com os licores que você tiver, que for servir. E aí, a pessoa mesma pega no momento que você for servir ou ela se serve da própria bandeja. Tá bom? Então, infelizmente, é pouco utilizado aqui. Eu gosto muito de licor. Tem vários licores bem refrescantes agora. Principalmente o limoncello, que eu adoro. Eu acho um super refrescante. Então, é sempre nessa tacinha que a gente deve tomar. Tá bom? Então, como eu falei no início do vídeo sobre essas várias taças para determinados vinhos, né? Então, para mostrar para vocês, olhem a diferença. Isso aqui é um jogo de quando eu casei, há 18 anos atrás. Vejam a diferença. Vamos pegar essa aqui, que é de vinho tinto. Olhem, vejam a diferença. Vocês estão vendo? Por isso que eu falei, eu não tenho como estar mostrando todos os tipos de taças de vinho para vocês. Eu estou ensinando o tradicional, que é segundo o protocolo de etiqueta social. Então, essa forma aqui, vocês jamais vão passar aperto. Agora, quando for uma degustação de vinho, ou só uma noite, um almoço, que vai servir só vinho, aí você sim pode estar utilizando de vários tipos de taças desse tamanho. Aqui em casa, a gente utiliza geralmente só esse tipo de taça, que a gente gosta muito. Então, eu uso essas taças aqui quando é um jantar, um almoço mais formal, tá? Caso contrário, a gente pode estar colocando. Ah, Graia, posso misturar as taças? Pode misturar os tipos de taças. Vocês podem estar misturando cores, né? Também colocar uma taça âmbar com uma taça incolor, uma colorida, né? Os estudiosos, a única coisa que eles pedem, os estudiosos de vinho, eles pedem para que a taça de vinho, ela seja sempre translúcida. Porque dessa forma, você consegue ver a qualidade do vinho, né? Então, a densidade, enfim. Não vou ficar falando aqui, senão vou acabar falando besteira e eu já disse que eu não tenho tanto conhecimento assim. Então, vou trazer um profissional para explicar melhor. Mas o que eu sei é que na taça de vinho, eles pedem para que seja sempre translúcida. Sempre o vidro, cristal, seja o que for o material, mas sempre translúcido para poder ver o vinho, tá bom? Gente, por hoje é esse. Esse foi o tema. Espero que vocês tenham gostado. Falei de uma forma bem simples, tá? Não vou me aprofundar, porque eu acho que dessa forma que eu estou explicando, é uma forma didática e bem simples. Acho que todo mundo vai conseguir entender, tá bom? Então, ó, essas são as taças, né? As mais tradicionais. Aí a gente tem taça para uísque, para conhaque, né? Os copos. Essas daqui são com haste. Tem as sem hastes, que já são copos, né? Então, a gente, vou trazendo um pouquinho de cada vez aqui para vocês, tá bom? Uma outra dica, antes que eu esqueça. Como segurar, que isso é muito importante, como segurar a taça. Taça, a gente jamais segura aqui, no copo em cima, nessa parte de cima, tá? Ai, porque é feio? Não só porque é feio, mas tudo tem uma lógica. Dentro da etiqueta, nada é frescura. Tudo tem um porquê. Tudo faz um sentido. Porque você acaba esquentando a bebida. Se você segura na haste, você jamais interfere na temperatura da sua bebida. Entendeu? Então, é simples. Aí você pode segurar sempre na haste, ou você pode segurar na base, assim, tá? Do jeito que você preferir. Mas lembre-se, quando for taça, procure sempre segurar pela haste. Nunca pela essa parte de cima, que senão ela vai esquentar a sua bebida. Tá bom? Então, ó. Vamos brindar. E qualquer dúvida, me mandem direct, como vocês têm feito. Vou deixar a caixinha aqui, mais uma vez. Uma caixinha de sugestões para os próximos temas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.